Eu vou de T20 Caralho, eu não tava gravando, eu tô gravando agora? Tô gravando? Tá gravando? Tô gravando, eu acho que eu tô gravando, hein? Aquela hora eu tinha botado de dia, agora tá de noite Eu botei de noite porque é o negócio da luz lá, do negócio lá Só pra ver Entendeu? Se for ruim, foi o Léo que me passou essa corrida Sério? Eu corro, não passei corrida nenhuma, não Galera, se for ruim é culpa do Léo, hein? Puta, eu esqueci de desligar o vácuo, velho Viem com história não, hein, mano É, não viem Não viem com história? Você vai vir, hein, pra minha casa? Eu não vinho ainda Eita, porra Ai, 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 ai Ih, rodaram todo mundo Caralho, eu rodando ali Nem que eu tava no meu vácuo, como é que pode, cara? Sai! Eu acho que eu joguei alguém pra fora Mas foi muito sem querer, velho, sério Sem querer, querendo É, pode ser também Ah, não desligaram o vácuo Eu esqueci de desligar o vácuo Mas acho que eu desliguei a ajuda, pelo menos Viem Ó, vinte anos de desligou o vácuo Aí você viem aqui e fala Caralho, não dá pra enxergar a rampinha aqui Ah, de ter vinte é outra história, cara Momento concentramento É, agora é a hora do mudinho total Se alguém viem e me derruba É, se alguém viem e derruba Aí fudeu Mano, engraçado Foi o cabaco tentando ler, velho E o bug no bug não tá Não, eu buguei muito, cara Eu buguei muito, eu fiquei Caralho, é, é, não dá pra entender Pô, caralho Ai que filha de uma puta, cara Ai 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 Meu pai do céu Quem vinha aí no TES? Ô, Datão! E aí, Datão? Ô, inferno! É, Léo, cavaco. Está aí live, cavaco? Live na Twitch, gravante. Estou gravando com o comando. O outro aqui também se fudeu aqui, ó. Aí, de T20 é mole fazer aquilo lá. Agora, de X80. Pô, o que está lascando aqui é esse... O cara viendo atrás de mim aqui. É o vácuo. Você não desligou o vácuo? Você é burro? Ai, 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 ai. Foi. O cara tentando me rodar na rampinha. Ah, cai. Os caras são sujos. O cara viendo. Caralho, eu pulei por cima de alguém aqui, velho. Vamos lá, concentramento. Boca miúda. Boquinha miúda. Hã? Hã? Parece que nem o Léo fica na corrida do mudinho. O Léo fica mesmo. O Léo, cara, a corrida inteira, ele não fala um A, velho. É, lógico, eu já sou ruim. Se eu ficar falando, pior. Meu carro está escorregando agora. O problema é seu, Mega. Alguém vinha e largou o mundo. Ah, inferno. Mano, sabe aquele bagulho amarelo da largada? Não está passando ali. Não, é para te fuder na hora da curva, cara. Ele colocou aquilo para tampar e você não vê o caralho da curva, velho. Ah, fui desviar do cara e bati. Ah, agora ficou mole. Estava em primeiro e já estou em décimo e tal. Não. Décimo segundo agora. Oh, calma aqui, estou bem. Está no? Hã? Quê? Notícia do Zero? Ah, o Zero está aí. Esse filho da puta, ele não fala porra nenhuma. Ele passou a tarde falando com o Léo mutado. Ah, ele ficou bravo. Eu acho que deve ter saído do TS, velho. Ele falando, falando, falando e eu mutado. Nossa, o cara quase me fudeu aqui, Mega. Tem que ir em lugar? Está gravando no PS4 ou no PC, velho? PS4. Ah, bom. Quer gravar uma? Já entra aí, Datão. Está dando mole aí. O estoque está abastecido. Está cheio. Ah, o Cavaco testou a corrida aí. Já está em primeiro. Testei seu cu, viado. Caralho, que bagulho foda esse... Ah, essas corridas ficaram muito moleias, velho. Acabei, Mega Lodão. E primeiro chupa, roubado. Aí, corrida padrão, hein? O Cavaco. Oi. Tem o bagulho aí na manga, moleque. A cartada do ano, hein? É mesmo? Quem achou que nós estávamos mortos com o Zé? Bugou o checkpoint, eu não falei. Eu sabia, velho. Bugou essa desgraça. Peguei. Sério? Se eu bati e rodei no início, né? O cara me rodou no início, eu consegui pegar. Então, mano, está uma tacadinha da hora. Eu vou mandar a hashtag chupa rock. É não, sério? Pô, que bom, velho. Mas é daqueles esquemas? É, caralho. Caralho, que foda. Ainda bem, velho. Vamos ver, né? Eita, eita! Eita, os caras estão tudo fodidos aqui. Caralho, os caras me enregaçaram, velho. Eu passei. Mano, o nego ficou fodido ali no subidão. Subi e... Pô, mano, subi e explodiu todo mundo. Ah, no meu carro não quis subir. Léo, pode falar aí, Léo. Precisa de ficar no mudinho, não. Léo, está gravando? Lota porra nenhuma. Léo! Mano, o Léo mutou. Eu não sei mais o que eu faço com o Léo. Ei, caralho, está aí o cara aqui, ó. Ah, não, velho. Caralho. Ah, o Dato era o verdinho, só pode. Rodou na minha frente, eu bati... Caralho! Rodaram eu, né? Ah, o meu deu ruim aqui. Não funcionou, não, hein? Ui! Caralho, que foda, velho. Os autométicos ali não funcionam, não. Acho que eu rodei ali, foi sem querer. Desculpa! Mano, que corrida foda, mano. Ah, quem foi o fila da conta que me fudeu de novo, cara? Olha isso! Cara, pique a Deus, pique a Deus, pique a Ega. Ai, ia bati de novo. Vou ficar aqui. Quem é o desgraçado, mano? Porra! É, seja bem-vindo ao comando dos carecas, velho. É, é nóis, velho. O cara te roda só pro rodar. Nossa, tomou no olho do cu também ele ali, agora. Mano, o nego tá vindo buzinando aqui atrás de mim que nem um filho da puta. Vá, você tá em que posição? Primeiro? Não, tô em último. Ah, que último tu passou por mim? Como assim, cara? Tô em último? Fudido. Eu tava em quarto, eu já tô em décimo. Não, 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 não. Tô fudido aqui em último. Vá, Galadão, não cresce os olhos na minha vida, não, velho. Vai tomar no cu, fica aí, quietinho aí. Sério, Cavaco, você tá em que posição, cara? Eu tô em primeiro. Ei, Cavaco, você fica treinando esses... É, vai tomar no cu. É, você treinando no seu cu, Dato. Vai se fuder. Claro que você treina, Cavaco, você é tipo limpão, velho. Mano, acabou de chamar essa corrida aqui, como é que eu treino, cara? É, você não mete do louco, né? Tá aí as corridas novas lá, o Cavaco vai testar. É, o Cavaco testa. Aí eu vou falar pro moleque, já manda aí pra nós testar. Caralho, eu tô em quarto aqui, mano. Seja bem-vindo ao comando mais sujo do Brasil. Já tem um que desistiu da vida ali. Caralho, mano. Olha lá, meu carro vai tomar, meu currico, velho. Eu não quero chingar, velho. Eu tô na paz de Deus. Caralho! Aí, ó, tem um skill test de panto ali pra chamar. Mas já tô em nome. É, eu acho que eu vou mandar um... Adeus otários, hein? Já vai acabar, caralho? Eu sempre completei a segunda volta. Eu acho que eu vou mandar um adeus otários, hein? Que isso? Como assim, Cavaco? Eu acho que eu vou mandar um adeus otários. Ah, depois ele não testa. Não, mas você já tá na... Três voltas. Já passou as três voltas? São duas voltas, velho. Ah, então pode mandar um adeus otários. Tá na cara do gol, né? Tá aqui, hein, velho. Mano, eu tô como aqui na pontinha dos dedos. Aí, você viu que ele meteu uns pneus no poste pra não derrubar o poste? É, o poste não derruba. É, mano. Então, desculpa aí, mas... Segunda do dia. Porra, não tá aí, mano. Segunda vitória do dia. Hoje eu estou ousado. Hoje é ousadia. Hoje eu estou te ferrado, velho. Hoje eu estou te ferrado. Hoje eu estou te ferrado.